E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa! E então, vamos começar? O que você vê primeiro? Teste de personalidade O que você vê primeiro? Se você viu uma mulher jovem, provavelmente você é uma pessoa otimista e um tanto impulsiva. Há boas chances de você se considerar alguém feliz. Se você viu uma idosa, quer dizer que você tem muita experiência de vida. Tende a ter pensamentos críticos e analisar as situações da vida sob diversos ângulos. Se você não conseguiu ver nenhuma das imagens, perceba o seguinte. Esta parte corresponde ao queixo da mulher jovem e ao nariz da idosa. Se você viu um crânio primeiro, o mais provável é que você seja realista e um tanto cínico. É uma pessoa que entende que o bom e o ruim são coisas passageiras da vida. Se você viu uma mulher primeiro, você é uma pessoa ingênua. Muitas vezes não percebe os problemas e perigos que se aproximam. O que você vê primeiro? O que você vê primeiro? Se você vê primeiro, seu hemisfério esquerdo prevalece sobre o direito. Você tem muita criatividade e gosta das artes e ciências. Se você viu o pato e o coelho, o mais provável é que você seja uma pessoa com ampla visão do mundo. Tem uma imaginação muito desenvolvida e sua intuição é muito forte em relação a tudo e todos. Se você não conseguiu ver nenhuma das imagens, perceba o seguinte. Esta parte corresponde ao bico do pato e às orelhas do coelho. Que objeto te chama mais atenção nesta imagem? Se foi a menina, isto significa que as emoções mais prováveis que você reprimiu na sua vida podem ser frutos de sua fase infantil, a qual gerou certos traumas inconscientes ou questões mal resolvidas. Se foi a borboleta, isto pode significar um bom presságio e que algo novo e transformador pode estar prestes a acontecer em sua vida. Se foi um morango, perceba que ele está invertido e aqui ele tem o significado simbólico de um coração. Isto pode significar a chegada de um grande amor em breve. Se foi uma caveira, é possível que você tenha um medo excessivo da morte e isso pode estar sendo manifestado diariamente em sua vida. Se foram as árvores, significa que você busca sempre conhecer o que está dentro do seu subconsciente, mesmo que seja de forma imperceptível. É uma pessoa um tanto quanto introspectiva e sonhadora. Se você viu algum outro objeto que te chamou a atenção e que não seja aqueles que eu mencionei anteriormente, me conta aqui nos comentários qual foi. Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se você viu lábios primeiro, isto significa que você é uma pessoa simples, flexível e que se adapta a qualquer tipo de situação. Você tende a conviver com os outros, mas muitas vezes corre o risco de ser ingênuo ao projetar sua honestidade nos outros. As pessoas chegam até você quando precisam de conselhos, porque confiam na sua opinião e julgamento. Se você viu árvores primeiro, acredita no relacionamento familiar, busca o socialismo, mas é difícil ganhar sua confiança e se tornar um amigo próximo. Você consegue esconder muito bem as suas emoções, se isso for necessário. Se você viu raízes primeiro, você é uma pessoa introvertida e sabe aceitar muito bem críticas construtivas. Por causa de seus padrões de escolha, você pode sofrer de vez em quando, pois sempre espera mais e isso pode afetar a sua autoestima. E agora, o desafio bônus. Tente encontrar o resultado desta equação. Eu te darei algum tempo, mas se você achar necessário, pause o vídeo para fazer algumas anotações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto